Boas malta, bem-vindos a mais um unboxing. Ora, o que é que eu vos trago hoje? Hoje creio que é um vídeo rápido. Um unboxing bastante rápido. Falo-vos da... Vocês pela capa têm logo uma percepção do que é que a gente vamos falar. Mas falo-vos da manta térmica para os coletores de escape, para os downpipes, para as linhas de escape, etc. Que é esta aqui. O unboxing é bastante rápido. É só abrir isto e mostrar-vos a respectiva manta. O que é que isto traz? Traz este kit, é de 10 metros. Eu vou deixar o link na descrição para vocês verem. É 10 metros e traz as respectivas abraçadeiras metálicas para prender a manta. Esta manta serve para quê? Coletores de escape, downpipes e linhas ficam super quentes, super incandescentes. Aquilo fica toda a arreder quando o pessoal fica no aço. E muitas das preparações que a malta faz, troca até motores, e um carro que não era turbo passa a ser turbo e um carro que não tinha um turbo e os coletores perto da firewall do próprio carro passa a ter. Por isso é que os carros que têm turbo lá perto vêm protegidos e os carros que não têm, não vêm. E depois aquilo aquece, possivelmente até passam lá tubos de plástico atrás e o calor disto derrete tudo, fica tudo em 31, passa calor para a chapa, não faz bem. Não faz bem. E o mesmo cá à frente. Por exemplo, nos ondas que o pessoal põe aqueles coletores tipo cornes de carneiro, se tiver a ser, com a temperatura dos coletores, vai derreter aqueles tubinhos todos. Esta manta serve para proteger desse calor, não manda tanto calor para fora, isto não arde, isto aguenta 600 graus de temperatura constante e 1200 de temperatura intermitente. Portanto, chega e sobra para o pessoal andar no bagaço. Existe, eu não sabia o que existia, mas neste site existem com cores, azul, verde, vermelho, preta e esta que é a cor normal deste que é o género de um castanho a puxar para o dourado, é uma coisa assim. Também há muita malta das motas que enrola isto no coletor de escape para que ao sair a gente não toque com a perna e não faça tsss e até arde. E muitos deles até usam precisamente só para estética, só para ficar bonito, que visualmente isto enrolado num escape, visualmente até fica bastante giro. E é isto, cuidado, vocês que fazem instalações turbo e não protegem as coisas das temperaturas, mais potência, mais temperatura, vai herder, vai herder. Isto não é nada caro, faz parte da temperatura, proteger a mesma temperatura. A temperatura faz parte, proteger também tem que fazer parte. Está malta, na descrição está o link onde vocês podem comprar, verem mais especificações, verem preços e outras cores. E espero que esta dica tenha sido útil, que para mim, na minha opinião, é. Eu sempre tive isto nos meus carros turbo, como tal recomendo bastante. Está malta, fiquem bem, subscrevam, partilhem, comentem, essas coisas todas, vamos lá, isto andar para a frente. Pode ser que estas coisas sejam aplicadas num futuro projeto. Vamos ver, vamos ver como é que o canal corre. Nunca se sabe, nunca se sabe. Está malta, fiquem bem. Gás!